Olá! 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 Sejam bem-vindos a mais um vídeo Las Casas Creative. Olá! Bem-vindos a mais um vídeo da Las Casas Creative. Hoje vamos falar sobre tapetes para o quarto. No quarto, além do conforto, temos também de analisar as dimensões, para que não fique um tapete curto ou grande demais. O ideal é que o tapete sempre fique 60 centímetros além das dimensões da cama, em ambas as laterais, como também ao fim da mesma. Ou seja, se a cama tem 1,60m, cada lateral deve ter mais 60 centímetros, como também o fundo do tapete. Em grandes ambientes, podemos colocar a cama sobre o tapete, com isso vamos ter a ideia de um ambiente mais alcatifado. Se quer um espaço mais leve, podemos colocar o tapete à frente das mesinhas de cabeceiro. O recomendado é que o mesmo fique de 20 a 30 centímetros afastado das mesinhas. Caso não tenha disponível os 60 centímetros para colocar nas laterais do tapete, o que indicamos é que sempre coloque a medida da mesa de cabeceiro, para que fique alinhado o tapete com a mesinha. Ou seja, se tiver uma mesinha de 40 centímetros, o ideal é que o tapete tenha 45 centímetros, para que assim, como a mesinha não fique encostada à cama, tenhamos ali uma boa circulação e alinhamento entre as áreas. Obrigada e até a próxima dica!